Música Já te contei do dia que eu fiz uma piada tão boa Que é quieta e não Eu já te contei do dia Que eu fiz uma piada tão boa Que até quem não viu o Rio Esse dia foi tão bom que as pessoas passavam por mim Nossa, vê que aquele cara ali Coloca uma piada, ó, boa demais Desde então, eu tô andando com uma plaquinha na mão Essa plaquinha aqui, ó Que é a Ri-Veli Entendeu? Esse dia foi louco Você entendeu? Não Ri-Veli Ah, tá Música Ponto Entrevista Não, as entrevistas não acontecem em um ponto de ônibus Ele é cantor barbacenense Começou a cantar por influência familiar aí Da Calibória e tal E desde então começou a tocar em um monte de bairros Em um monte de locais De toda cidade, de toda região ainda Estou falando dele, Rafael Que Ri-Veli Música Música Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que em Paulistano Que um bilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Música Mas ontem eu recebi um telegrama Era você no Aracaju ou no Alabama Dizendo negro sinta-se feliz Que no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que muito te ama Que tanto tanto te ama Que muito, muito te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia De beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia De beijar o português à padaria Mama, oh mama, oh mama Pega a Marcinha Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser o seu papai Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu Não, seu não, né? Não, quero ser seu Não, eu não Não? Eu só sou papai Esse é o Rafael Ribelli Beleza? Cara, eu fiz uma piada tão ruim No início do programa Que eu achei que ia ser boa Pô, é, não, mas é Porque eu pensei, pô, vou falar Eu ri velhice, que é ri ri velho Que é o Rafael Ribelli Eu sou meio lesato mesmo É porque eu não quis fazer nenhuma piada Voltada a marcas que produzem frango Porque senão eu não quis fazer propaganda pra ninguém Não paga nós, né? Tá pagando ninguém, né? Tá pagando ninguém, pô Não, não, não paga, paga Eu disse que elas pagam, né? Não sei não Não vou trabalhar ali lá Então vamos falar de você, né? Vamos falar de você E é isso, tá bom? Eu tô, eu sei Cara, muito obrigado Eu tô bem também Tô maravilhoso Muito obrigado por ter vindo aí Eu aprendi isso com minha mãe Perguntar quando a pessoa pergunta se ela tá boa também É? É E você vê que eu não aprendi muito bem isso, né? Você perguntou, já fui, né? Já não, eu tô mais Eu precisaria Talvez a sua mãe Não, não, eu tô feliz com a minha mãe Tá me tirando? Não Mas aí, cara Você tá cantando Tem muito tempo aí, né? Você começou mais ou menos um ano profissionalmente, não foi? Sim Há um ano Um ano e meio no máximo Que eu comecei Mas eu toco violão desde criança, né? Apesar de não parecer Porque parece que eu aprendi depois de velho Porque Não sou aquele violão insanato, né? Ah, pior sou eu, cara Eu tenho violão a minha vida toda E não adianta Não Entendi Eu só sei tocar violão de um jeito Porque eu mandei sair de perto de mim Mas fora isso Eu sei tocar violão Você viu? Toquei Só dessa forma, cara Mas aí, não Você toca a sua vida toda Mas profissionalmente Sim, profissionalmente A partir de tem um ano Um ano e meio no máximo aí Que eu comecei No Batista Pedi ele um dia Falei assim Deixa eu fazer uma apresentação aí Vamos ver se o pessoal gosta E no primeiro dia que eu toquei lá O pessoal já Dá licença Deixa eu tirar isso No primeiro dia que o pessoal Porra, achei que você pede Esse era Eu toquei lá O pessoal já Aplaudiu e tal E dali eu falei Eu achei um caminho aqui Então tá certo É Aí você foi e entrou mesmo Começou a cantar direto aí Sim Foi, agora não para não Agora pra parar mais não, né, cara Não, senão você começa a criar o nome E aí fica ruim, né Pois é Fica meio feio pra nós, né É ruim demais Mas aí você começou Pode-se dizer que quase que assim Uma influência totalmente da sua família Sim, cara Na verdade O pessoal da minha família Desde Sempre gostou de Roda de violão Que os negócios, né A gente quer de Braspires Braspires o pessoal Juntam aqueles botiquinhos lá E rasga na pinga E toca violão E aquela gritaria E aquela doideira E a gente Eu convivendo sempre naquilo ali, né Sempre gostei de fliperama, cara Tinha uns barrozinho lá com fliperama Então eu ficava jogando fliperama E escutando E ouvindo galera rasgando na cachaça lá E no gogô, né Aí acabei que eu peguei gosto pelo negócio E foi O que você acha que mudou para você Desde a época que você cantava só ali em casa Na sua casa de boa E agora que você canta profissionalmente Você ficou mais conhecido É A responsabilidade de fazer o negócio bem feito, né Isso aí é uma coisa que eu tento Que eu tento prezar É fazer Já que tá fazendo Faz bem feito, né O que é que é o negócio? Faz bem Faz uma vez só É, isso mesmo Você tenta fazer bem feito Que você vai ganhar nome Você vai prosperar naquilo ali Então assim Antes eu não tinha responsabilidade, né Tocava para mim ali Dentro do meu quarto Mas a responsabilidade é coisa boa? Porque responsabilidade é uma coisa muito ruim também Ah, mas Essa responsabilidade é boa Se eu penso assim Quando eu era novo Uns 12 anos de idade Até 17 Preocupação A responsabilidade só era jogar videogame Ou, né Outra coisa Ou aquelas coisas, né É, outra coisa Entendi Aí agora depois De 18 anos que veio O primeiro boleto para pagar Começou a ficar ruim Aí em tristeza Você passa por isso também? Passo, cara Então eu não sou muito Graças a Deus Graças a Deus Mas é Mas isso aí, véi É um negócio que faz a gente crescer, né Se a gente não paga a conta A gente, né Assim, ó Dizem que o homem só vira homem Quando ele tá Quando ele tá apertado Carro pesado que canta, né Assim, carro de boi pesado que canta Nossa, não queria ter virado homem, então É Hum, minha amiga, hein Então canta pra nós O que você tá fazendo de bem feito Então, o pessoal de Bras Fires Ah, toca aqueles mais pés Posso tocar lá um Vamos tocar uma de Bras Fires, então A Bras Fires, pessoal de Bras Fires Eu queria dizer que eu não Que eu não toco esse tipo de música aqui Mas pra homenagem a Bras Fires A gente faz, né Alô, moçada Tô chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou um mineiro Eu sou um antimentinente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada Dura de sando E no escuro Eu sou duro de voer E agora, minha gente, abre a ala Eu vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai mover Aonde chego e só vejo união Eu juro que não acho bom E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E digo que todos vão tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso alguém recusa de beber Meu sangue começa a ferver Já doio, isso é brincadeira Daí em diante não se vê ninguém de pé Só vê homem e mulher misturado na poeira É só música de nego bravo Igual o Rio Cinto É É, eu sou bravo, senhor Dizem que lembra as filhas Quando não mata ninguém Os andam com o caixão vazio na cidade Só pra não perder o costume É mesmo? É, ó Então não pode ser lembra as filhas Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina Me chamam quebra tapete Um dia desse deitei trinta camaradas Só na base da pernada Ponta pé e telequete Eu já fiz estrela mudar de lugar Eu fiz a lua apagar E o sol vira balão Fiz tudo isso Mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Nas graças de uma prisão É isso aí Esse é o Rafael Ribeiro E essa aqui é a ponta dela A entrevista Como diriam os bons Braspidenses lá de Braspires É Braspidenses que mora em Braspires? É Braspirenses ou Braspireiro Os Braspireiros que moram lá em Braspires Como diriam os bons Nobres Meus caros de lá Esse aqui é o Rafael Ribeiro Eu sou o Martim Ribeiro Daqui a pouco nós volta Aqui na Estação Minas Continue aí Não saiam daí Não saiam daí mesmo O que você quer Mais velocidade Mais qualidade Economia Você pode ter agora Net Rosas Telecom Assine já Estamos de volta com esse programa Que muitas dizem ser cópias De outros programas Que poucos sabem Que são cópias De muitos outros aí Mas estamos de volta agora Com esse muito nosso aqui Né Se você não entendeu É Só se ligar Porque a vida É igual a arte Já diz o ditado Todo dia nasce gente Boa Estou de volta com ele Cara Essa música Que você saiu agora No primeiro bloco Ela faz parte Você já Sempre toca ela No repertório Não Na verdade Eu toco mais Pop rock Mais Um rockzinho Um MPB Mas Geralmente O pessoal Até pé de sertanejo Então a gente Trabalha em bar Que a gente Não pode negar Quem manda é o público Então você pode dizer A verdade é A gente está ali Para entrar Entreter As pessoas estão ali No barco Então você tem que Pô Você tem que aceitar Tem que seguir o barco Né Eu tenho a te perguntar Como que se faz Para você escolher Esse repertório Você analisa onde Você vai tocar Sim Mas o que eu prezo mais Cara É o seguinte Eu tento fazer O que eu gosto de fazer É o seguinte É pegar As melhores músicas De todos os tempos Vamos pôr sim As melhores não Porque nem todas A gente sabe Mas A gente tenta As mais conhecidas Que eu não tenho Essa coisa Do sertanejo Porque não é só O sertanejo Que é tão bom Que é bom hoje O sertanejo é bom Mas tem outras músicas Boas Que todo mundo hoje Está concorrendo Para o sertanejo Nossa Todo mundo toca Então eu tento fazer Um negócio diferente Todo mundo vai para a esquerda Você vai para a direita Ali É Você vai encontrando Do seu lado É Encontra o seu lado Ali que às vezes É o caminho certo Então eu tento fazer É Porque não pode ficar perdido É Mas Aí eu faço Vou levanto desse jeito Cara O pessoal pediu o sertanejo Eu sou o sertanejo também Mas Eu tento mostrar Para as pessoas Que não é só o sertanejo Que é bom Só o sertanejo Você tem uma coisa Autoral também Tem um projeto futuro Tem Tem uma música Não está gravada Não tem nada gravado Mas eu tenho Algumas musiquinhas Você acha que a gente merecia Uma pala dela aqui? Pode Não estava no roteiro não É Pois é Sem me aperta desse jeito Quer? Se você tiver aí Deixa eu lembrar dela antes É exclusivo, né? Com exclusividade, hein? Bom de ter vista Coisas que Coisas que nem Deus sabe Droga, guerra, covalde A violência no seu corpo Tatuagem Coisas que Coisas que nem Deus sabe Droga, guerra, covalde E a violência no seu corpo Tatuagem Saiu dos braços da mãe Tentar a vida Que era tão sofrida No mundo novo Conheceu tudo de novo A solta e a avenida O trampo bravo Belo humor Foguete Um voo Pedra e cafeína O chá barato Os homens No risco O laxo Nem pro pão De cada dia Menino É cada pedra Que aparece Em seu caminho Menino Segura a onda Que a malandrade É seu destino Menino Sua vontade Era voltar Pro seu ninho Beira do rio A sua casa Onde pôr do sol Era tão lindo E por aí vai Essa aí é qual? Hein? Essa aí é qual? Essa aí é Chama Eu acho que Eu vou pôr o nome dela De meu mundo novo Pode ser? Pode A música é sua? Então tá Então é isso Pô Bonito hein cara Bonito né Ficou legal né Foi Mas que eu Eu sou Eu pareço burro Mas eu sou assim Um cara Não parece não Não? Não Com um capim Que gosta É ué Mas que legal Pô Um tá de parabéns Aí Bom meu Legal que a gente Não tinha combinado isso Porque você que Vê esse programa E acha que esse programa É assim ó Tocado É Tem um roteirinho aí É tocado É tocado É tocado É tocado É É É Ô mas bacana meu Você Achei Essa é uma das poucas Muitas que você tem É Não Eu tenho Eu não tenho muita música não São Cerca de umas Quatro músicas Cinco Que eu Porque eu sou um cara Meio que enjoado Assim sabe Eu não Vou fazer um negócio Que eu não acho Que ficou legal Então Eu tenho um monte de letra Mas eu acho Que nem Pensa falar Que é uma música Ah mas é legal Pô Mas essa é uma música Que eu gosto Que eu achei Que a letra Deu ficou legal Que Você já tocou ela Em algum lugar? Não Não? Só que foi a primeira vez mesmo Então tá até gravada Ninguém grava essa música Não É dele Essa música é dele Se você gravar aí Eu acho que eu já vou registrar Depois ali Registrar 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 A palavra registrar Foi registrada por mim Registrar Ah sim Entendeu? Então vou registrar Essa música depois É Mas aqui Legal Como que faz Quando você vai pro show Assim Falando do seu repertório A sua família Foi uma grande incentivadora Não foi? Sim Ela te acompanha sempre? Cara Sempre Quando eu imploro Eu imploro É zoom Tem essa obrigação mesmo Tem Porque Ah Pô Minha mãe Minha mãe A mãe Se a família não for Quem que vai? Meu pai Meu pai Já fica assim Chega lá Fica meia hora Só pra ver Que ele foi lá Meia horinha Não aguenta mais Essa gritaria Racha fora Aí eu tenho eles Como meu fã clube Entendeu? Meu pai Minha mãe Minhas duas irmãs São quatro pessoas Já é muita gente Já tá bom Já tem fã clube Você tem? Eu não tenho Vocês não tem Eu tenho fã clube Então aqui Vamos pedir aqui Sem obrigar ninguém Pra gente poder ir pro comercial agora Queria te pedir pra você Só chamar pra nós Pode ser? Pode Chama quem? Comercial Fala ô comercial Ele atenta e fala oi Oi É O papo é pô? Pode ser? Pode ser Todo mundo tá revendo Que nunca foi vida Todo mundo tá comprando Os mais vendidos Qualquer nota Qualquer notícia Páginas em brancos Fotos coloridas Qualquer rota Rotatividade Qualquer coisa que se move É um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo Que nunca foi lido Tá na cara Tá na capa da revista Qualquer nota Uma nota preta Páginas em brancos Fotos coloridas Qualquer rota Rotatividade Qualquer coisa que se move É um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém Sem poupar ninguém Daqui a pouco nós volta Valeu O papá levou Um tiro a queima roupa É o pop Não poupa ninguém Há mais de 25 anos Primando sempre pela satisfação do cliente A Turinhos Motos é destaque Como concessionária autorizada Da Yamaha Oferecendo para Barbacena e região O melhor em motocicletas novas e seminovas Peças, acessórios E serviços especializados Na Turinhos Motos Você compra com confiança e garantia Através de consórcio ou financiamento Com as melhores taxas do mercado E sem burocracia Nunca foi tão fácil realizar o seu sonho Venha para Turinhos Motos Avenida Governador Pias Fortes 301 Pontilhão Barbacena Capacete a proteção do motociclista Vai a algum evento E não sabe qual roupa usar? Te aconselho a ir Na Raquel Noivas de Festas Que fica ali na Praça dos Andradas Número 8 Bem no centro da cidade Tem roupas para damas 15 anos Noivas Ternos Pagens E até mesmo festa Tudo o que você precisa Para ficar ainda mais estiloso Raquel Noivas e Festas Praça dos Andradas Número 8 Bem no centro da cidade Então é isso Venha para a Raquel Noivas E voltando aqui agora Com a ponta entrevista Como eu estava aqui entrevistando Batendo um papo muito legal Com o nosso querido Rafael Rivelli Ele como um bom cantor De boteco, de pagode Que está sempre aí Pagode não, cara De boteco, de barzinho Que está sempre aí Cantando em um monte de lugar Em um monte de coisa A gente sabe, né? Olha esse cara aqui Pareceu que do nada Nossa Que coisa boa Do nada É, pô Mas você está ligado Que em situações de barzinho Em situações de boteco Sempre acontece um monte De situações diferentes Por exemplo O cara estava tocando Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim Não vem E disse que não podia ficar Mas eu vou a sério O que eu falei O cara estava tocando Essa musiquinha de boa E aí vem do nada O cara que está na plateia Se sobe bem E pede uma música Eu posso te ligar Não Não Não? Mas você está de parabéns Você está de parabéns Se não eu Toca parabéns Parabéns pra você Toca parabéns Sabe o que rola muito também? Não Sabe o que rola muito também? Não Raul Toca Raul Toca Raul Ele tem mesmo Eu prefiro ser Essa metanofose ambulante Eu prefiro ser Essa metanofose ambulante Dobera pela velha opinião Formada sobre tudo Dobera pela velha opinião Formada sobre tudo Eu acho que todo mundo Tem uma opinião formada Sobre alguma coisa Inclusive você Vem aqui Está pedindo muito pra ele tocar Que você não pega e toca Com ele também Não pode ser O desafio está feito? Está feito Pode vir pra cá E agora é com a magia Da televisão brasileira Ele que estava lá Agora está aqui Olha Olha o Rafael Raiville Que velho Agora sim que falou Que é fácil Toca aí pra nós então Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouro Vindo Que longe eu avestava A figura de um menino Que corria ver a porteira Depois vinha me pedindo Solte o berrante Seu moço Que é pra eu ficar um Quando a boiada passava E a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Por isso cê toma fora Meu berrante A dojão É isso aí Mas o que eu sei, menino? Você tá aí, cara? Apareceu do nada? Você apareceu Do nada Nossa Esse é o Everson da Amanda Trem Mineiro Que veio aí pra tocar contigo Você gostou do som dele? Com certeza Ele manda pra você O que manda aí Manda pra você A gente chamar o Rafael Raiville E o cara já Já, já Vem inclusive a Amanda Trem Mineiro Que é a nossa próxima convidada Pra vir pra cá Já manda os convidados Você chega lá no pessoal Já manda o convite pra eles Beleza? Fala o pessoal da Trem Tá aqui Beleza? Beleza Rafael, aproveitar que a gente tá chegando aqui no fim Queria te pedir como faz pro pessoal te encontrar Pessoal que te contratar Cara Pode me chamar pelo Instagram Que é o Rafael Raiville Músico Tem o WhatsApp que é o 984164000 É igual o telefone de som Aham Mas Eu nunca liguei pra um Que eu sabia Não É Telesex que você nunca ligou? Não, não Lá em casa a gente gastava era 300 reais Minha mãe ficava louca Porque ela tinha que pagar depois Era isso Uma coisa de jovem Que você falou Essa moça Ela ficava louca Eu escolhi esse número até por causa disso Porque eu relembrei o meu passado Entendeu? É fácil decorar É 984164000 Tá aqui por aqui Tá É E é O WhatsApp e o Instagram Hoje Facebook também Rafael Raiville Tá lá Só procurar Porque eu acho que só tem eu No Brasil Que é com esse nome Rafael Raiville? É Sou diferenciado É, pô Eu sou como o Rafael Eu sou como o estrangeiro E você Só tô louco Onde que acha A Trem Mineiro? Ah Tem a No Instagram Que é Banda Arroba Banda Underline Trem Underline Mineiro No WhatsApp 984245113 E no Facebook Que é Banda Trem Mineiro E você? É isso aí É esse contato É? É 984245113 Show de bola Então você que quer contratar o Rafael Ribelle Já vai nos contatos Se ele Procure ele Gostou da entrevista? Foi bom pra você? Demais Pra mim foi maravilhoso Cara Foi excelente Foi fenomenal Foi fenomenal Foi Entrevista diferencial Eu sei que é um cara Gente boa Eu sei que você preza Pelo seu programa Bem feito aqui Tá de parabéns É um show de bola Então muito obrigado Que você não conhece Essas palavras finais Eu vou finalizar Até minha voz Não muda nada Muito obrigado também Obrigado você Espero a Trem Mineiro Aqui Espero você que tá aí Também do outro lado Vendo esse programa Aqui também Pode vir pra cá Que é igual coração de mãe Não vem todo mundo Não Deixa o papo Então valeu Acabou Até o próximo programa Aqui mesmo Nesse mesmo canal Nesse mesmo programa Com esse pessoal aqui Bonito sempre Só tem gente bonita aqui Até hoje Nunca vem ninguém fez Só vem gente elegante Só eu Só ver Então valeu Até o próximo Beijo na muda de coração De todo mundo Valeu É que o nome dele é Rafael Rivelli Ah é Na minha cabeça A piada foi ótima Não mas é sério Você é um cara bem engraçado 3, 2, 1 Viu Três línguas diferentes Ei Joe Onde é que você vai com essa arma aí na mão Ei Joe Esse não é o atalho pra sair dessa conta É E agora Eu acho que é porque Você tá me seduzindo Pô Pô eu não fiz nada ainda cara Nem se ninguém me olhasse Eu não tô I wanna love you Ei Joe Ei irmão é Só desse jeito eu consegui Impor minha moral Talvez Como é? Eu não sei Se eu já fiz Talvez Eu seja caçado E sempre visto Como um animal Esse é o Luiz da banda Trem Mineiro Luiz Eu sou o Everson Por que você escreve Luiz no seu Whatsapp? Porque você dá luz? Não Não? Eu sou o Everson Eu sou o Everson da banda Trem Mineiro Eu sou o Luiz no seu Whatsapp, cara Mas tá bom Luiz? Luiz? Não É que você conversou com o Luiz, né? Ah, foi isso, né? Aí ele pedia pra mim vir Aí ele pedia pra mim vir Porque não dava pra ele vir Aí ele pedia pra mim vir Ah, por isso Por isso Entendi Então esse é o Everson 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 Esse é o Everson Everson da banda Trem Mineiro Em vez de colocar aquele negócio Pa, 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 para, para Fechou? Fechou Cara, seu nome não é Luiz? Não Eu não tava pensando com você hoje no Whatsapp, não? Eu conversei contigo alguma hora no Whatsapp? Comigo não Olha aí pra você ver Não, não se mesmo, não